Fala galera, eu sou o Elias Arbosa, trazendo mais conteúdo pra vocês de música aqui no nosso canal do Youtube e também nas redes sociais. Eu quero trazer hoje um assunto muito bacana, né? Tem dois subgêneros do choro, que são o choro sambado e o samba choro, que eles se confundem muito. Talvez pelos dois trazerem o samba no seu nome, ser muito associado à percussão, ao pandeiro, mas eles têm diferenças. O choro sambado, ele normalmente vai estar associado a composições em que cada parte tem 16 compassos. E a sua levada inicia na cabeça, no tempo 1. A gente pode dizer que o grande compositor de choro sambado foi o Pixinguinha, com o seu Cochichando, 1 a 0, Proezas de Solon, dentre tantos outros. E eu escrevi a levada do choro sambado aqui, a gente pode ver, né? E vai ficar assim, o choro sambado aqui. Bem na cabeça, inicia na cabeça. E já o samba choro vai iniciar a levada em Anacruz, adiantado, né? E podemos dizer que está mais relacionado a composições de 32 compassos. E que o grande criador desse subgênero do choro foi o Jacó do Bandolim, com o seu Noites Cariocas, gostosinho, receita de samba. A gente pode ver que antes do Jacó não tinha sambas mesmo, né? Com essa característica do samba, trazendo pra dentro do choro. O Pixinguinha já tinha vários choros sambados, mas ainda botando o samba pra dentro do choro, em composições não tinha tanto ainda, né? E o Jacó do Bandolim foi quem fixou, assim, esse subgênero, né? Então a levada, eu escrevi aqui, vai ficar assim, ó. Agora, pegando o meu instrumento, que é o Bandolim, vocês vão ver como é que fica, ó. Vou tocar aqui o cochichando pra gente ver o choro sambado. Tchau, 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 tchau. Daí já o samba choro, vocês podem ver que no choro sambado eu preencho, né? A levada que eu escrevi, ele fica... Mas eu acabo preenchendo mais com notas que a gente chama de ghost notas. Já o samba choro, a levada, vou fazer um sol maior aqui no Bandolim, a levada bem tradicional, assim, aliás, bem crua vai ficar assim, ó. Vou fazer um acorde mais bonito aqui, um sol com nona aqui, ó. O ato baixo no si, o lá aqui na sétima e o ré aqui, ó. Só que eu também acabo depois preenchendo mais essa levada. Daí vai ficar... A gente pode pensar no Noites Cariocas. 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 Tchau, tchau. Valeu, gente. Choro sambado e samba choro.